O assassinato de Yara Gambirazio, uma série documental que analisa o desaparecimento de Yara, uma garota de 13 anos, e a investigação perturbadora que abalou a cidadezinha onde ela morava. Este documentário profundo e envolvente explora cada detalhe de um caso que chocou a Itália. Mergulhe na complexidade da investigação policial, descubra os segredos sombrios e acompanhe a busca incansável pela verdade, com depoimentos exclusivos, imagens inéditas e uma narrativa que revela o impacto devastador desse crime na comunidade. Com uma duração de 50 minutos por capítulo, possui uma classificação de 8,3 no IMDB, até o momento. Classificado para maiores de 16 anos, o assassinato de Yara Gambirazio está disponível exclusivamente na Netflix. Considerando as imagens e informações apresentadas, vale a pena assistir? E se já viu, conte para nós o que achou. Descubra universos de histórias e informações em nossa playlist de documentários aqui no canal. Deixe seu like, inscreva-se e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri